Oi, YouTube! Tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo hoje pra vocês de como é meu bairro e vou aproveitar e já mostrar um pouquinho que nós vamos na praia, então vou ir mostrando pra vocês. Aqui em Portugal nós moramos em Aveiro, mas nós moramos... Gente, agora eu não tô lembrada porque que é descrito, conselho, nem nada. Mas nós moramos em Vagos, então eu moro no estado de Aveiro e moro no município de Vagos. E meu bairro, gente, ele é um bairro que tem bastante pessoas de outra nacionalidade, então tem bastante angolano, tem brasileiros também e também tem portugueses e os portugueses que vem aqui são mais pessoas de idade, tem ingleses também. E assim, gente, esse bairro que a gente mora, ele é bem legalzinho, mas eu costumo dizer que ele parece um deserto porque como é praioso, gente, tipo, ele é bem assim, estranho. Aí o Gui vai mostrar pra vocês um pouco as casas, ó. As casas aqui em Portugal, diferente da Inglaterra, elas são bem parecidas assim mais com a do Brasil. A diferença é que as casas aqui, eles colocam muito esse negócio de... Azulejo. Azulejo, isso mesmo. O que tá aí atrás, ele é o meu cameraman. Filmei. Meu filmmaker. E a diferença é que eles usam muito azulejo. Por exemplo, essa daqui no Rio de Janeiro, tá vendo? Eles têm na frente esse negócio de azulejo, que mostra o nome da casa. E aí, lá pra frente, tem mais casas que elas são todas de azulejo e eu vou mostrar pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de correio do bairro aqui no Portugal, já se inscreve no canal, me siga no Instagram também e deixa, por favor, sugestões de vídeo que vocês querem ver no canal. Eu realmente espero que o áudio desse vídeo esteja ótimo, porque eu estou sem microfone. Bora lá. E agora a gente vai dar uma volta de bicicleta e aí de bicicleta eu vou ir mostrando pra vocês. Lá do outro lado, gente, lá no fundo é a praia, só que daí eu vou mostrando pra vocês como que a gente faz pra chegar lá. Óbvio que eu não vou gravar tudo, porque senão vai ficar muito tempo, porque é como a gente tá de a pé, porque aquela bicicleta que o pneu tá murcha, eu vou ir mostrando aos poucos pra vocês. Ali do outro lado é a floresta, que é o lugar que vai pras fábricas, né, que o pessoal vai pra trabalhar. Olha, por exemplo, essa casa aqui, ó, cheia de azulejo, porque aqui eles colocam muito esses azulejos nas casas. Eu não sei se tem alguma coisa histórica ou alguma coisa assim. Mas, oi! Mas tem bastante aqui esse negócio de azulejo, olha essa daqui. E o Gui está bem ali já, um europeu, ó, de toca, casa transfer também, azulejado. E aí, como eu falei pra vocês, né, as casas aqui é bem normal. Outra coisa, gente, aqui tem esse carrinho que tá vindo, ó, que é um carrinho que ele é da placa amarela, tá vendo? Esse carrinho, ele não precisa em si de CNH, mas você precisa ter uma autorização, exatamente, para ser, para dirigir. E aquele carrinho que eu mostrei pra vocês, ele só vai até 50 quilômetros. Então, a maioria que tem aqui são idosos. Gente, eu amo essa casinha aqui. Olha o murinho dela, que pequenininho. Como ela é linda, essa casa. Ela é muito linda. Ó, essa daqui também, ó, azulejo. Tá vendo quando eu falo que a maioria das casas aqui tem azulejo? Porque, gente, o que eu não gosto muito no meu bairro são essas ruas que, gente, elas são todas defeitosas. Aqui, ó, pra andar com trotinete aqui é horrível, porque as ruas são todas, tipo, despedaçadas, assim, tá vendo? E eu só senti, né, ali meia. Agora, tem uma outra casona ali, do outro lado, que ela é a coisa mais linda. Tem essa e tem uma outra lá na frente, ó, ela é bem bonita. E mais uma casa com azulejo. E o Guilherme me chamando pra mim pra calçada. Mas se eu achar mais algo legal sobre o meu bairro, eu vou mostrar pra vocês até chegar na praia. Agora, nós estamos passando por uma ponte. Nós moramos pra esse lado aqui. E nós atravessamos essa ponte aqui pra ir lá pro mercado e pra praia. E aí tem esse rio aqui, que eu não sei o nome, mas tem uma ponte lá no fundo, que eu não sei se é pra vocês enxergar, que aquela ponte vai pra Aveiro. Enfim, aqui também, pra onde que eu moro, vai pra Aveiro. E, ó, o rio hoje tá cheio. Eu sei quando ele tá cheio, quando esse negocinho vermelho e branco ali tá bem alto. Ele tá bem cheio mesmo. E olha o pôr do sol, que coisa mais linda, gente. Nós vamos tentar chegar na praia logo pra tentar ver o pôr do sol da praia. E, ó, eu tô com medo porque meu celular tá bem aqui e eu sou bem desengonçada. De deixar o bichinho cair nesse rágua aí. E olha como que tá. Tem esses barcozinhos assim, ó. E é uma ponte. E olha aqui, gente. O pôr do sol tá a coisa mais linda do mundo. Não vai dar tempo antes que a gente vê o pôr do sol na praia hoje. Talvez sim, talvez não. Não sei. Nós vamos tentar. E aí, aqui tem uns restaurantes. Pra esse lado de cá tem restaurante. Mas pro outro lado também que nós moramos tem restaurante também. E olha aqui, ó. Tem esses barquinhos. E aí pra lá vai pra Costa Nova. Olha os meninos descendo. Agora eu vou parar de gravar que o Yugi vai descer também. Aí esse aqui é o nosso ônibus, ó. Mas só tem ônibus duas vezes ao dia. Então esse aí não tá funcionando. Possivelmente. E aí aqui tem outro apartamento. Ali tem um lugarzinho que vende vários peixinhos. Olha o ônibus aqui, como aqui, ó. Tá vendo? E aí os apartamentos aqui. E aí nós vamos ali na praia. E tem uma padaria ali que o pão parece o pão do Brasil, gente. É uma delícia. E o pão, tipo, é super baratinho. Deixa eu atravessar aqui. Que eu estou pedalando e gravando pra vocês. Olha isso aqui. É um... Um bike tour pelo meu bairro. Ó as dunas lá atrás, ó. Tá vendo? Bem bonito aqui. E agora eu vou deixar alguém segurando um pouco pra mim. Pra ele mostrar pra vocês. Nessa parte aqui tem bastante prédios, ó. Que já é bem perto do mar. E aqui na praia da Vagueira, que é a praia que eu moro próximo. Pra lá é bem bonito também. Tem muitas... Tem bastante prédio e tem aquele monumento ali que é um garfo, ó. E um peixe espetado. Tá vendo? Calma aí que eu vou subir. Tem bastante prédio e tem bastante prédio. Tem bastante prédio e tem bastante prédio. E aí? E aí? Agora a gente vai comer o churro. Um líquido de bueno. E aqui, gente. Ó o churro, tá vendo lá? E ali tem cachorro quente que nem do Brasil. É Brasil? Uhum. Olha esse aqui, que legal. Nós estamos aqui esperando. A gente pegou um de quente é bueno e eu vou pegar um de dois de leite. E um de dois de leite. O Guetta vou te pegar, eu te uso bem leite. Uh, que bonito! Ele falou que por conta do horário, esse deck não é frito na hora. É. Mas ele tá bem... Bem próximo. Gostoso? Muito bom. Sério? Hum, bem braço. Hum, só que é gelado, mas tá gostoso. Hum. Ai, ele colocando lá no fundo, ó. Olha esse negócio aqui. Olha esse aqui, que legal. É. Aí tem os valores. Olha ali. Seis churros bacanas. Hum. Peguei o meu churros, ó. Daí agora a gente vem na praia. Olha o pôr do sol, que ele é mais linda. Esse Guilherme zaiudo. Eu mordi o céu pequenininho, seu zaiudo. Olha lá como que tá o mar e o pôr do sol lá, que ele é mais lindo. Hum. E aí, gente, como eu falei pra vocês que eu moro perto da praia. Tem gente aqui. E olha lá. Pra lá vai todas as dunas. Eu não sei se vocês estão me escutando. Olha as siglas ali. Eu... Estou comendo aqui, ó. Hum. Pra lá vai as dunas também, ó. Tá vendo? E aqui é onde eu moro, que é a Praia da Bagueira. E é tudo isso daqui, ó. Essa praia aqui é a coisa mais linda, mas eu nunca entrei nela, nem quando tava calor. E olha como tá. Aquilo lá é passarinho? Olha lá que legal. Tá vendo? Não sei se é passarinho, gente. Olha lá que legalzinho. E aí, essa é a praia. Gente, e agora a gente vai dar mais uma voltinha aqui até ali na frente. E voltar porque já são cinco e pouco da tarde. E já está escurecendo, como vocês podem ver. Já está o sol se pondo indo embora, enfim. E... Alguém tá falando com um guia ali. E aí, agora a gente vai caminhar e vamos andar de bicicleta ali pra frente, ó. Vai ser bem legal, ó. O meu senhorzinho ali, conversando. E olha que lindo, gente. Bem bonito mesmo. Olha esse aqui. Nossa, eu amo esse lugar, assim. Eu não gosto de praia, mas... A praia agora no frio fica assim tão legal, sabe? O pessoal vem tudo caminhar, escutar o barulho das ondas. Olha o barulho, ó. Tá vendo? Tá vendo o barulho? Bem tranquilo. Bem bonito mesmo. Olá! Bem tranquilo mesmo. E eu já ia derrubando a bicicleta aqui. É mesmo que você tenha escrito t gitti Arabia ou não? Espera? Se encontrar uma você nem poder Tucker ser after o chap called X G, Eu acho que o seu caminho muda quando they 패. Agora nós vamos caminhar até ali na frente pra me mostrar mais um pouquinho pra vocês, gente. Esse aqui é meu bairro, aqui em Vagueira, né, Vagos. E o Porto Sol hoje tá lindíssimo, gente. Nossa, eu sou assim, tão grata, sabe, de viver isso e poder documentar e mostrar pra vocês. Fica salvo no meu canal, enfim. E assim, gente, eu falo pra vocês uma mensagem que eu quero deixar pra vocês. Não desista do seu sonho, sabe? Com esse Porto Sol lindíssimo, não desista. Porque pra mim era muito difícil estar aqui hoje em Portugal, estar realizando esse sonho. Portugal não é mil maravilhas, mas se é o seu sonho, venha, sabe? Venha sim, venha, procure, pesquise tudo certinho e venha. Porque é incrível, assim, se é seu sonho mudar de estado, ir pra outro lugar, realize seu sonho, sabe? A vida é uma só, a gente não tá nessa vida hoje. E aí se não deu errado, a gente vai ter outra vida, não é uma só. E é com esse Porto Sol lindíssimo que eu vou mostrando pra vocês esse caminho. Aí isso aqui tem aqui na beira da praia, ó. E aí o Porto Sol se pondo ali e a gente andando aqui. Ai, que lindo, meu Deus, eu sou tão grata. Era tão difícil, eu e o Gui tá aqui, nós dois ainda, e hoje tá eu e meu esposo. Nossa, gente, eu sou muito grata, muito, 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 muito a Deus por tudo. Tudo, 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 tudo mesmo que a gente tá vivendo hoje. E aí se pôs o Porto Sol, que lindo. Nós viemos aqui até essa parte aqui, que é essa parte de madeira, tá vendo? Que tem na beira da praia. E aí aqui tem um parque aquático, ó. Tá vendo? Bem ali tem uma piscina, alguma coisa assim. E aí não pode pisar nas dunas, tá vendo aqui a placa, ó. Não pisar nas dunas. E as dunas são todas essas coisinhas assim aqui, ó. O Gui foi dali, de bicicleta. Mas eu não vou porque tenho que passar tudo isso de areia e daí às vezes eu caio. E olha como que é lindo aqui, gente. Muito lindo. Nossa, eu sou gratíssima por tudo isso que eu tô vivendo. Olha que lindo. É muito lindo aqui, meu Deus do céu. Agora eu vou chamar o bonitinho que tá ali parado, né? Pra que nós pudermos voltar, que são 5h15. E o sol já se pôs e agora tá ficando bem frio mesmo. Ô, bonitinho, vamos? Não, vamos? Olha lá que linda. Gente, e esse foi o tour do nosso bairro. Como eu falei, nós moramos em Vagos, aqui na Vagueira. Eu mostrei um pouquinho, moramos perto da praia. Nós moramos lá daquele lado, lá na funda. Mas fica pertinho da praia, fica coisa que é de bicicleta uns 10 minutos, né? Às vezes, tipo, um pouquinho mais ou talvez um pouquinho menos. Mas eu quis mostrar hoje um pouquinho pra vocês como que é o tour do nosso bairro. Como que é nosso bairro, como que é morar na praia. Nós dois, assim, somos muito privilegiados e agradecidos. Porque a gente nunca teve essa oportunidade de morar na praia. Uma que a gente também não gosta muito. Mas a gente acho que descobriu que a gente gosta pra agora no inverno, né? Pra andar, tipo, no outono. Pra ver, isso. Não pra entrar no mar, exatamente. Mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Me seguir no Instagram. Deixar sugestões de vídeo que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Gris! Tchau! Tchau!